Olá, o Brasil deveria usar máscaras contra a Covid. O que se vê é muita gente sem máscara. E também, do ponto de vista metafórico, o que se vê é muita máscara caindo. Por exemplo, os senadores governistas não querem que a CPI da pandemia ou da Covid aconteça agora porque ela deveria ser presencial e eles entendem que não há condições de segurança para reuniões presenciais. O que significa que os senadores governistas, neste caso, são a favor do confinamento. Só neste caso. E para eles, é uma situação, no mínimo, paradoxal, que permite piadas. Finalmente, senadores governistas aceitam e defendem lockdown. Por outro lado, continua repercutindo, terrivelmente, esse escabroso caso da morte do menino Henry, no Rio de Janeiro. O que se sabe, pelo que está sendo noticiado, é o seguinte. Várias pessoas sabiam das agressões ao menino, mas ninguém falava nada, ou ninguém protestava, ou ninguém tomava providências. Por quê? Inclusive, a mãe do menino, a Monique. Talvez porque o Jairinho, acusado de ser o agressor, era o trem pagador. Era ele que dava um novo status social e econômico àquelas pessoas. O que pode ser resumido na seguinte frase. Era ele que garantia o passaporte de Bangu para a Barra da Tijuca. E, possivelmente, em função desse mecanismo de ascensão social promovido por ele, a estratégia de cada um fosse passar pano, encobrir, tentar evitar uma ruptura. E quem pagou essa conta terrível foi o menino. Pode-se aceitar uma situação dessas? Evidentemente que não. O que está aparecendo, transparecendo, brotando, é que por interesses materiais, especialmente, mas também de prestígio, se deixou prosperar, acontecer algo inominável, insuportável, inaceitável. A agressão de uma criança por um adulto. É possível que, inclusive, o pai do menino tivesse sabido, tomado o conhecimento das agressões por relatos do menino. Aí, talvez, ele tenha pensado o seguinte. Não quero me meter na relação da ex. Não sei. Não sabemos. O que se sabe até agora é que a babá sabia. A Monique sabia. Parece que também a mãe da Monique sabia. Várias pessoas sabiam. E não agiam. Por que não agiam? Essa é a hipótese. Essa é a situação que se apresenta quando muitas pessoas adultas, conscientes, ficam sabendo de algo gravíssimo e não agem, não tomam as atitudes necessárias porque estão envolvidas e, possivelmente, tenham a perder com as providências. Só que o que se perdeu com a falta de providências foi a vida de uma criança. Algo que só pode ser caracterizado como atroz. Quando um tipo de interesse muito material prepondera sobre questões morais, éticas, de proteção à vida e, mais ainda, à vida de uma criança. O país está chocado. Dia a dia aparecem revelações que são aterradoras. E o que se pergunta é onde tudo isso vai parar à medida em que envolve pessoa de poder. A continuar o que vem sendo revelado, não parece haver dúvida. Haverá consequências judiciais muito fortes porque, agora, a única coisa que se pode pedir é justiça. Que a justiça seja feita. E essa é a reparação possível. Agora, a tristeza para os familiares ficará e o choque para o país também. Em resumo, quando muitos silenciam por interesse. Quando deveriam gritar em uníssono. Até a próxima.